Oi, 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 meu querido Ó, rapaziada, cês tão vendo aqui, ó Iniciou o gravador agora e tal Mano, eu tava de boa Baixando um joguinho com o cacaroto aqui, ó Esse joguinho que a gente vai jogar É verdade, mano Tava aqui na cal E daí, do nada, um cara começou a me chamar desesperadamente, tá ligado? Acho que o coitado deve tá passando mal E ó, do nada Ah, esse mini-bac, ó É o mini-bac, mano Tá, mini-bac Do nada o cara me chama de lixo, bot, vem x1, bot Tá com medo de responder, traja, boot, não clica Mano, qual que é a lógica de um cara desse, mano? Será que cê faz com um cara desse? Mano, pera aí Será que cê faz com um cara desse? Aceita o x1 dele, dá uma surra nele, mano E posta no canal, velho X1, então É isso Então A atenção que ele quer, mano Vai ter, vai ter atenção Vai ter atenção e hate É isso, velho Na verdade, sempre, mano Se cê quer a atenção do seu youtuber favorito Chama com carinho, velho Não precisa ficar xingando, tá ligado? Papo reto, mano É isso, mano Mano, vai ver o que esse cara tem antes aí Mano, aqui, ó O cara que ficou me xingando, rapaziada Vou ser pra vocês aí no comecinho do vídeo, ó O cara do nada me xingou, tá ligado? Vou logo mandar aqui, ó Tem coragem de falar, não? Porque ele só é bom pra xingar aqui no chat, tá ligado? Só é bom pra xingar no chat Olha lá o que ele falou Olha o que ele falou aí, ó E aí, mano, e aí? E aí, Brabão Você é o Brabão? Você é o Brabão que chamam os outros de boot, de lixo? Você é o Brabão? Preciso, então Não, tô te perguntando se você é Brabão Por quê? Por quê que eu sou isso? Por quê? Por quê? Agora eu quero que você me responda Por quê que eu não clico? Por quê que eu não clico? Por quê que eu não clico? Ó, ó Tá escutando? Ó Tô clicando Oi? Você não tem nenhum argumento, moleque Tem nenhum argumento? Volta pra creche, ô Volta a usar a fraldinha, pô Tá precisando disso Ah, vai lá jogar Roblox, meu Você não tem nenhum argumento, cara Você não tem nenhum argumento? Do nada chamam os outros de lixo O que que eu fiz pra ti? Não, o que que eu fiz pra ti? Fala, o que que eu fiz pra ti? O que que eu fiz, pô? Só responde O que que eu fiz pra ti? Hã? Ah, tem nenhum argumento, ó Tem nenhum argumento Eu que não vou criar sala contigo Gastar sala contigo Vou nada Se quiser criar Você cria aí Me chama, é isso Você quer X1 então mesmo? Quer X1 mesmo, então? Então vem, então Então tá Pera aí Então que eu criei a sala Sua lenda Pera aí Pera aí Beleza Ai, ai, rapaziada Ó, mais uma vez aqui Não tô fazendo isso aqui, mano Pra você chegar e ficar desafiando os outros pro X1, não Tá ligado? Mas, mano O cara tá completamente errado, tropa Quer saber, pera Eu não vou criar sala aqui, não Eu vou entrar na minha outra conta Que tem sala, pera aí Mas, ó O que que aconteceu? Eu entrei aqui no jogo Eu achei que esse cara Tinha esquecido de mim, tá ligado? Porque já passou um dia já Que ele me chamou pro X1, ó Dia 31 Ele chamou no dia 30 Tava até na calma com o Kakaroto e tudo mais Ele do nada começou a me xingar Só que eu faço se rinde, mano Do nada o cara me xingar Então, ó Vou criar sala aqui Beleza, rapaziada Deixa eu chamar ele aqui Ver se esse cara vai aceitar mesmo Ou será que ele fez eu criar sala de besta, mano Ah, não é possível Que esse moleque fez isso, mano Não, não é possível, não Que ele fez isso, cara Não é possível que esse moleque fez isso, mano Não é possível, não, rapaziada Olha ele, mano Tá com medo, não cria Medo de quê, cara? Medo de você Meu Deus do céu, cara Não corro pra ninguém, não, parça Como é que eu não jogo o X1 Não corro pra ninguém, não? O cara do nada fica me xingando assim Enfim, não fiz nada pra esse moleque O cara me me xingar do nada Ixi, mano Vai pra lá, randolão Vai, é isso Vou dar logo o gol Vou dar gol Vou dar gol É isso, mano É isso, é isso Caraca, mano Você é louco Que moleque Moleque tóxico do caramba, mano Vou dar gol aqui, rapaziada Tropa aqui, ó Já queria a sala e tal Já estamos aqui na sala Comprar aqui Vou de deserto Mano, só falta o cara puxar um peli Tá ligado? Pra vir Nossa, mano Mas, velho Sério, rapaziada Eu fico nervoso, mano Tipo, nervoso Tipo, assim Não de tremero, não Já, mas, tipo, assim Nervoso no sentido de Mano Com raiva, tá ligado? Da situação, mano Nossa, o cara já tá todo bugado Já puxando analógico Todo lagadão Toma aí, ó Bobão, bobão Toma instaplay Vai, toma instaplay Isso aqui, rapaziada É aquele tipo de cara Que passa o dia todo Jogando sala de x1 Tá ligado? Aí acha que pode Farpar um cara assim Tipo, e vai ficar por isso mesmo Tá ligado? Mano, dei peito nele Tô nem aí Ó a minha cara aqui De preocupação Quando eu dei peito Isso não vai diminuir nada Eu não sou jogador de x1 Não sou jogador de cap Não sou jogador de 4x4 Apenas jogo pra trazer Entretenimento pra vocês Pra gravar meus videozinhos E, tipo, realmente Eu gosto de jogar uns apostados Mas, mano Se você não sou Tem três dias que eu não jogo Free Fire, cara Tem três dias Aí eu entro hoje Logo ontem, no caso E o cara já vem logo Me metendo louco pra cima Sai fora, fio É por isso que vai virar Conteúdo aí, ó Você queria atenção? Tu vai ter atenção E vai ter uns hatezinhos aí, meu dog É isso, fio Ih, puxou o Thompson Ah, olha Diz a lenda que quem Toma Vai tomar de zero Vai tomar de zero Vai tomar de zero Ó, quem tiver falando Eita, Gedão Mas você tá sendo desumilde Falando isso do cara Mano Olha o que o cara falou de mim Olha o que o cara falou de mim Sem ter nenhum tipo de argumento Simplesmente Quis me xingar de lixo De bote Não sei porquê Tá ligado, rapaziada? Provavelmente deve ser alguma parada aí Sobre o meu canal Não sei, mano Não dá pra entender esses caras É igual eu falei pra vocês Os caras veem assim Ai, mano, é youtuber do cara Não deve nem jogar bem Realmente, eu falo Não sou bom não, mano Tô nem aí Ah, eu falo mesmo Não jogo pra treinar Pra ser pro player nem nada Agora se eu jogasse, meu amigo O bagulho ia ficar louco o trope Igual eu falo pros meus amigos É bom, vocês tão vendo aí, ó O cara farpou, farpou, farpou Tá tomando de zero, mano Tá tomando de zero Ó, nem sei onde ele tá Tá na base Será que eu fiz ele quitar, rapaz? Nossa, mas se ele quitar, mano Mano, obrigado Mas se tu quitar é o videozão, cara Tomou Vem Vem bate o soquinho Vem, vem bate o soquinho Vem, 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 estápleizão Vem Vem Ah, mano Vem, rapaziada E, ó, eu tô falando assim, mano Só que é mais jeito de falar, viu, tropa Eu sou da resenha Eu sou da zoeira Você quer o nome do canal Inclusive, seja bem-vindo aí Mas, mano, eu sou da resenha E o cara vem logo me farpando Mano, deixa ele achar Que eu vou ficar batendo soquinho pra ele, fi Isso aqui é a X1, meu parceiro X1 Ai, ai Tadinho desse cara, rapaziada Tadinho desse cara aí, mano Na moral mesmo, ó Tô até vendo o que ele vai falar depois Ai, você não bateu o soco Não sei o que Mano, na moral, cara Obrigado, mano Muito obrigado aí Por virar meu conteúdo Demorou, dog? Então, rapaziada Vamos fazer o seguinte, mano Em vez da gente ficar hitando o cara Xingando, desejando o mal dele Eu não desejo mal pra ninguém Mano, vamos Deixa o like nesse vídeo aí, cara Se você Você achou esse cara desumilde comigo Deixa o like Se você achou Que eu tô amassando ele Deixa o like, então, mano Deixa o like aí, beleza, tropa? Deixa o like aí Olha ele lá, olha ele lá Ah, vai, fica aí Puxando analógico O cara, mano O cara não sabe nem tirar x1, mano Tomou Oh, não Oh, e o cara tem audácia, tropa De colocar o nick de minibar Ai, cara Eu acho isso engraçado, rapaziada Sinceramente Eu acho muito engraçado, mano Porque Igual eu falei Não tem o porquê do cara ficar me xingando Só que eu falei, mano Rapaziada, se prepare Porque toda vez que um cara ficar me xingando O cara ficar querendo ter hype Querendo ter embop Tipo Por que o cara não chegou, mano? Joga comigo e tal Se ficou flodando pra jogar Mas não O cara preferiu ficar me xingando Tá ligado, rapaziada? O cara preferiu ficar me xingando Nossa Me matou Me matou Não, mano Eu mosquei, velho Fui puxar analógico pra ele, mano Nossa Ele estreia fone em mim, velho Nossa Ele não rusha não Ele não rusha não Ele não rusha não Além da não rusha não Nossa Mano, me troca, pô Me troca Chega de novo aí Chega de novo aí Vai Chega de novo aí Moleque kit do caramba Eu não falei na idade Falo na mentalidade mesmo Eu não consigo jogar sério Tipo, pra amassar um cara desse Não sei porquê, mano Aliás, quando eu tirava x1 Com alguns outros amigos meus De vez em quando O que é raro jogar x1, mano É muito difícil Pô, velho Nossa, mano Dava um ânimo pra jogar Eu jogava até Pô, animadão Mas assim não dá nem ânimo, cara Sinceramente Tô jogando só por jogar mesmo Só pra mostrar pra vocês aí Como é que esse moleque tratou E como é que ele tá sendo tratado Aqui no x1 Tá ligado, droga? É que lá, mano Me farpou e foi amassado no x1, droga Ih, já tomou um capinha Já tomou um Ó, 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 ó Então vai Ixi Clica nunca, filho Clica nunca Clica nunca Eu ainda brinquei, mano É isso, mano Desumilde não tem vez, cara Desumilde não tem vez Tá desculpado? Tá desculpado se ele vier me pedir desculpa Tá suave, mano Desculpa ele, beleza Mas, pô Foi amassado, isso é claro, mano Ele acho que vai aprender a lição Nunca mais ficar xingando ninguém assim, mano Entendeu? Ainda mais de graça, cara Ficar xingando os outros desse jeito Pera aí que eu quero ver a reação dele, cara Ah, ele já saiu da sala E aí, cara Cadê o lixo? Cadê o boot? Cadê o lixo, ô miniback? Cadê? Cadê o miniback? Cadê o lixo, miniback? Miniback Ué, o cara agora ficou Não fala mais nada Você queria atenção, mano Mas você quiser atenção de um jeito errado, tá ligado? Esse foi seu erro Esse foi seu erro, mano Tá ouvindo aí? Aham Cadê, pô? Não era lixo? Bootzão? Não trocava? Ah Ué, o que, pô? Mas é isso aí, viu? É nóis, cara É nóis É nóis Você é brabo É nóis É nóis Sucesso aí, cara Sucesso aí Muda sua conduta, pai De verdade mesmo Dando a visão pra você, tá ligado? Nunca chega chamando ninguém de boot E deixa assim não, pô É muito feio isso, mano É nóis, mano Sucesso aí pra tua vida É nóis Pronto, tropa É isso Mano Tirei a ideia de ser dos amigos ali Porque, cara Se realmente ele é um fã meu Eu não sei Eu não quero ter fã desse jeito, mano Tipo, me xingue só pra querer atenção, mano Tá ligado? Sei lá, mano É um jeito muito pau O cara belé Tá desesperado Quer pedir um salve Mano, vem aqui, ó Eu respondo todo mundo que manda isso aqui, tropa Ó Que chega aqui e manda mensagem, tá ligado? Direto os caras Ô, seu fã Mano, manda um salve Quando não dá pra jogar eu falo Mano, não tem como agora Não posso Tô ocupado Porque a maioria das vezes que eu entro no Free Fire, cara É pra gravar, tá ligado? Eu não fico jogando igual antes, não, mano Então os caras não entendem isso, tá ligado? Então vê o parado aqui Aí começa a xingar e tal Começa a falar um monte de coisa Então, mano Esse aqui eu fiz pra não acontecer mais isso Ele nunca mais fazer isso com ninguém Tirei ele desse dos amigos? Tirei, mano Tirei porque, realmente Cara, vou dar a oportunidade pra uma pessoa que realmente É meu fã e que não vai fazer isso Então, tamo junto, tropinha E, ó Eu vou até mostrar meu ID aqui, ó Quem quiser me adicionar aí, ó Adiciona nós aí, ó Nós aceita aqui, ó Direto eu vim aqui, tropa E aceita os pedidos aqui, tá ligado? Faça um sorteiozinho, tipo adiciona Porque a maioria das pessoas que pede convite aqui É tudo inscrito Então, mano Eu vou vim aqui, ó Vou ficar saindo assim, ó Adicionando todo mundo Todo mundo e papapá Tá ligado? Então é isso Tamo junto E é nóis, rapaz Tirei igual a hora